Quero cumprimentar todos vocês que estão na nossa TV Serra, canais 26 e 526 da NET em Farroupilha. Começa a partir de agora a entrevista do dia, sempre o telejornalismo local, os assuntos do momento aqui na nossa TV Serra. Você nos acompanha também pelas plataformas sociais no YouTube e ainda no Facebook. O programa de hoje, a entrevista do dia hoje, terá como pauta a ida dos vereadores de Farroupilha à Brasília na semana passada. Quatro dos 15 vereadores de Farroupilha estiveram na capital federal ao longo da semana passada, mantendo contatos em gabinetes de deputados e senadores da República para a busca de emendas parlamentares ao Hospital Beneficente São Carlos. A comitiva de Farroupilha foi composta pelos vereadores Sedney Catafesta, do PSD, também pelo vereador Fernando Silvestrin, do PSB, pelo vereador Tiago Brunet, do PDT, e ainda pelo vereador Fabiano André Piccoli, do Partido dos Trabalhadores. Eu tenho a alegria de receber no dia de hoje, aqui nos estúdios, nesse primeiro segmento da entrevista do dia, o vereador Sedney Catafesta, do PSD, que é o nosso convidado. Vereador Catafesta, obrigado por ter aceito o convite, estar conosco aqui nos estúdios da nossa TV Serra pela primeira vez e tenho a certeza que será a primeira de tantas oportunidades. Bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Leandro. Obrigado. Obrigado a todos os telespectadores que estão, neste momento, nos assistindo. É uma alegria estar aqui e quero aqui fazer um agradecimento a todos e também parabenizar a ti e toda a tua equipe pelo excelente trabalho que vem realizando aqui na nossa cidade. Vamos em frente. O foco é sempre a nossa comunidade. Mas eu queria aproveitar a sua presença, vereador Catafesta, até para, com mais calma, detalhar, nos contar, contar ao nosso telespectador como foi esse roteiro em Brasília. Infelizmente, eu digo infelizmente porque me parece que não é a metodologia correta que o governo adota, mas é a que tem no momento. Logo, temos que nos servir desta situação. Tem que sair de farroupilha e, como a gente diz, passar o Pires na capital federal para buscar recursos que saíram daqui via impostos. Como é que foi o roteiro em Brasília? A visitação foi boa? Boas promessas para o nosso Hospital São Carlos? Com certeza, sempre a ida à Brasília em busca de recursos, ela é cansativa, mas ela é gratificante quando se concretiza, então, a vinda de recursos. E nesta viagem especial, eu agradeço os colegas que estiveram comigo, Silvestrin, o vereador Thiago Brunet e também o vereador Fabiano Piccoli, que estivemos em cada um dos deputados federais e também os nossos senadores, que representam o Estado do Rio Grande do Sul em Brasília, na capital do nosso país. Então, eu quero dizer que uma viagem de dois dias e meio, que resultou numa vinda de recurso que até o dia 24 começa, então, o desenrolar de envio desse recurso. O empenho já ou não? O empenho é para este ano. É para este ano. Mas os deputados têm até o dia 24 deste mês. Para indicarem. Para indicarem. Ou vão fazer a emenda à guarda-chuva ou vão fazer, então, o direcionamento já para a instituição. O que é a chamada emenda à guarda-chuva? A emenda à guarda-chuva, eles colocam um recurso no Ministério e, a partir do ano que vem, do Ministério que sai, então, para os municípios. E hoje, até o dia 24, é o direcionamento. Tu coloca lá Hospital São Carlos já desde o ano que tu já quer o pagamento, que é para custeio, que é para este ano. Então, tivemos o êxito de trazer um milhão e trezentos mil. Foi... Cada deputado tem o seu compromisso com a sua cidade. Visitamos aonde? Tem base de vereadores. O caso meu é com o deputado Derley. O deputado Derley foi bem sincero e, na pergunta, ele disse Cata Festa, tu realmente vai abrir mão de colocar onde você tinha me solicitado, que a gente está para fazer todo o restauro do Skate Park de Favopilha, que é uma necessidade. Ali junto ao Parque dos Pinheiros. Junto ao Parque e também uma praça para o bairro Monte Verde, que também era uma das solicitações, junto a este pacote e também contemplando uma praça ali para a Sfã no bairro São José. Isso se abre mão para este ano porque a saúde, no meu ponto de vista, o deputado e os demais, é mais importante. Então, tu prefere ter um hospital de portas abertas te atendendo ou um Skate Park neste momento. Então, a gente fez a comparação e, sim, colocamos 250 mil para este ano, para custeio, Leandre e telespectadores, vindo do deputado Derley, junto nesse pacote de um milhão e trezentos. Aí temos a confirmação já de trezentos mil para 2019 do deputado Marlos Santos. Deputado Marlos Santos também, para 2020, coloca mais duzentos mil para custeio. Ou seja, meio milhão de reais, sendo que trezentos mil para este ano ainda. Já este ano. O deputado Derley paga a partir do ano que vem. Então, ele coloca este ano no orçamento e paga a partir do ano que vem. Então, a partir de abril, começa já a liberar os recursos. A liberação, certo. O deputado Pompeu de Matos, a pedido do nosso colega Thiago Brunet, ficamos lá no gabinete dele aguardando, um gabinete muito movimentado, dos nossos colegas vereadores e prefeitos do Rio Grande do Sul, que vão até o deputado do Pompeu também. E o Pompeu confirmou que vai estar direcionando para a Farroupilha duzentos e cinquenta mil também para pagamento de 2020, mas já colocando agora nos próximos dias. E o senador Lazer Martins, mais uma vez investindo no município, dessa vez colocando trezentos mil para investimento. Então, isso aqui não é para custeio, mas sim é para investimento. Então, que o hospital possa deixar do seu capital, do seu livre, e investir através desse recurso que vem de Brasília, pelo gabinete do senador Lazer Martins. Mas, neste ano de 2019, de concreto até o presente momento, de recursos que virão, somente o valor de trezentos mil reais, então, do deputado federal Marlon Santos, do PDT. Os outros valores, eles serão canalizados, serão destinados, então, empenhados para o orçamento que virá no ano que vem, né? Exatamente. O que acontece é, o deputado, até o dia 24, tem o prazo de indicar, indicar os municípios e, dentro desse pedido feito pelos vereadores de Farrupilha, eles estarão, então, indicando para que o pagamento ocorra a partir de 2020. Quando volta, então, do recesso parlamentar, começam, então, os empenhos pelos ministérios, devidamente cada um na sua área. Então, essa área aqui nossa é a saúde. Essa viagem à Brasília foi especialmente para tratar do assunto Hospital São Carlos, única casa de saúde do Hospital de Portas Abertas que atende o SUS e aqui estamos nós parlamentares de passagem e, neste momento, a nossa ida foi produtiva em busca de recursos para manter o atendimento através de custeio, seja ele utilizado para pagamento dos médicos, pagamento dos funcionários ou até mesmo para a realização de outros procedimentos importantíssimos que o hospital venha a realizar. Além desses deputados e também da visita ao senador Lazia Martins, que o vereador fez referência, outros contatos foram estabelecidos, mantidos em Brasília? Com certeza, visitamos todos os gabinetes. Todos. Todos? Todos os deputados federais, os que não estavam nos seus gabinetes, porque é o momento entre terça e quinta de muita reunião... Em plenário. Em plenário ou nas comissões. Então, a gente ia numa comissão e ele já tinha saído, a gente ia na outra e ele não estava. Então, assim, os assessores, os chefes de gabinetes, obrigado pelo carinho, por atender. Não é a maneira certa, a gente sabe que não, Leandro, de ir lá buscar o recurso. Deveria ser diferente a destinação do recurso que você pagou através do seu imposto, nós pagamos e que nós temos que ir lá todo ano buscando, passando o chapéu. Mas é o que tem, é assim que é feito o regramento no Brasil. E a gente teve... Tem que se mudar essa questão, talvez, a rediscussão do Pacto Federativo, porque hoje o que acontece? A maior base de arrecadação do governo federal são os próprios municípios. Com certeza. E vai para Brasília a grande fatia do bolo. O Estado já fica com uma fatia menor e o município fica com uma migalha. Então, o dinheiro que sai daqui via impostos vai tudo para a capital federal e depois, até por isso que eu disse na abertura do programa, que tem que se ir à Brasília passar o Pires. Ou seja, pedir, dar o dinheiro que é nosso, que saiu de farroupilha, que nós estamos precisando. Talvez a reforma política e o Pacto Federativo tem que entrar justamente nessa questão. Também não concordo com as emendas parlamentares, mas é o que temos no momento. Então, se temos isso no momento e está dando resultado, tem que correr atrás. Com certeza. Tem algumas pessoas que possam estar criticando ou perguntando por que é Brasília. Lá é onde tu encontra todos os deputados, todos os seus gabinetes. Porque cada deputado federal tem a sua base onde ele é natural. É mais ou menos isso. Ou em Porto Alegre, ou lá tu encontra eles e outras situações acontecem ali, tu já está onde se resolve. Então, teve questões até mesmo do hospital, que nós estivemos lá resolvendo. Apresentamos algumas sugestões para que possa ser colocada em pauta na discussão do MEC, que é os brinquedos adaptáveis para portadores de deficiência física, que foi apresentado para os nossos vereadores por um dia. Então, teve alguns assuntos que também estivemos debatendo junto aos nossos deputados. Tu me perguntou os demais deputados. Sim, isso. Aqui eu faço uma relação. Nereu Crispim, o deputado ficou de pensar. Então, esse deputado vai dar uma atenção. Ele já destinou alguns recursos nesse ano, né? Já destinou. O Heitor Schultz, também já destinou. Vai tratar com carinho, porque ainda eles estão analisando. Bimbo Nunes, o Biratã, que esse deputado é uma pessoa fantástica, que ele leva, então, o sobrenome é Sanderson. Ele é do partido PSL, um deputado que abriu as portas para o hospital, abriu as portas para o município e também ficou de cuidar com carinho e atenção a essa situação. O Daniel, que é um deputado que vem da cidade do atual governador do estado. De Pelotas. O Daniel da TV. O Daniel da TV. Muito querido, muito atencioso para o nosso município e deixou bem claro que dentro do possível vai estar dando uma atenção e acreditamos que também venha o recurso. Isso são deputados que nós passamos ao Hospital São Carlos, que eles devem, então, manter um contato até o dia 24 para lembrá-los da solicitação feita. E também o nosso deputado Marcel Van Ratter, que foi o campeão de votos no Rio Grande do Sul. E também em Farroupilha. Em Farroupilha, mais de 3.600 votos. Um amigo meu lá do passado, da parte da época da juventude progressista e que tem esse carinho por mim e por nosso município. Também, Cata Festa e Viradores. Eu estaria analisando a questão financeira dos hospitais que me passaram aqui os pedidos, que são vários. E dentro do possível, sim, eu vou auxiliar Farroupilha. E acredito que venha em torno de 250 a 300 mil, deputado Marcel Van Ratter. Talvez a questão da saúde ainda seja o item que mais demanda, busca por emendas parlamentares em Brasília. Farroupilha tem um problema. Nós temos a situação delicada do nosso hospital, que necessita de recursos financeiros, mas não é um problema só de Farroupilha. Farroupilha não é uma ilha nesse sentido. Acredito que nessas visitas, junto aos gabinetes e deputados e senadores, vocês puderam perceber que a saúde é uma pedida constante, né? Constante. Dava pra ver, Leandro, e todos os telespectadores. Dentro dos corredores do Congresso e do Senado, tu se esbarrava em administradores de hospitais do Estado do Rio Grande do Sul e de todo o país. Lá tinha irmãs, que são as administradores de outras casas de saúde, pedindo a mesma solicitação que nós estávamos lá, para os deputados de outros estados, do Pará, do Acre, etc. Estavam lá também cobrando. Conversamos com o pessoal de Curitiba, que lá estavam também. Eles administram um hospital para idoso e estavam indo em deputados e deputadas do Estado do Paraná pedindo também o mesmo recurso que nós estávamos lá. Foi produtivo sim, Farroupilha está de parabéns pelos vereadores, que são atuantes e estão preocupados com a comunidade. Os que não foram, fizeram contato telefônico, até ontem o PMDB já deu a sua manifestação que vem em torno de R$ 500 mil também. Segundo o vereador Ariel, são R$ 1 milhão. R$ 1 milhão. Em torno de R$ 1 milhão. Olha aí, R$ 1 milhão mais R$ 1 milhão e R$ 3 milhão são R$ 2 milhões e R$ 3 milhão. Daqui a pouco vem o progressista com mais R$ 1 milhão. Deputado Federal Alceu Moreira. Então, em torno de R$ 1 milhão, R$ 1 milhão e R$ 50 mil. Esse recurso faz com que o hospital tenha fôlego. O hospital possa continuar aberto, atendendo e saindo dessa nuvem que por muito tempo e o hospital vem pedalando para sair dessa bola de neve construída pelo passado e que a gente vem acompanhando ao longo dos anos o quanto o hospital passou por crise e ainda continua. Então, o que a gente está fazendo nesse momento é ajudando de uma forma de buscar recurso em Brasília para que o custeio da saúde do nosso município tenha também o auxílio dos nossos deputados federais que fazem voto aqui no nosso município. Bom, e até para concluirmos e já fecharmos a tua participação, Catafesta, o vereador tem cobrado sistematicamente na Câmara de Vereadores a situação do Hospital São Carlos solicitando clareza na questão financeira, na prestação de contas. Mesmo com esta cobrança, o vereador não deixa de defender, de lutar pelo hospital. O Catafesta, ele saiu do Hospital São Carlos. Muitos me conhecem da portaria, de onde eu trabalhei por um período. E quero dizer a todos que a cobrança que eu faço de esclarecimentos de uma auditoria que foi feita internamente no hospital, com o dinheiro público, com o meu dinheiro, com o teu dinheiro, eu, você, nós merecemos saber o que se viu através deste trabalho dessa auditoria pública. O que que se percebeu? Ah, teve desvio de recurso. Ah, foi gasto a mais em tal situação. O que o hospital está fazendo para que isso não venha a se repetir? Eu cobro muito e vou continuar cobrando. Fiz pedido de informação para o governo. O governo municipal abriu as portas para que eu possa estudar todo esse material analisado e apontado e montado desta auditoria. E agora estou, então, analisando para que ali na frente, junto com a comissão interna da Câmara Municipal de Vereadores de Saúde e Meio Ambiente, possamos trabalhar esta questão e a comunidade também sair um esclarecimento. Porque, outra coisa, o hospital tem centenas de ações judiciais. Centenas. Não é uma nem duas, são centenas. E muitas das ações que ele perdeu na justiça, o funcionário ganhou o recurso e o funcionário voltou a trabalhar no hospital, porque trocou a gestão. Isso não pode. Se tu colocou uma entidade na justiça, ganhou o que é teu de direito, siga teu caminho, siga teu rumo. Mas aí troca a diretoria e esses funcionários continuam ali. Quando você me questiona e pede se eu vou continuar ajudando o hospital, sim. Abrir mão de colocar recurso e serei cobrado para os meus colegas, meus jovens que seguem o CataFesta, lá no espaço de lazer para eles, que ano que vem estarei trabalhando essa questão, para manter o hospital aberto. Mas, mesmo assim, continuarei cobrando. Até que todos os esclarecimentos sejam, então, colocados à disposição da nossa comunidade e que elas possam continuar acreditando nesta casa de saúde com a atual administração que está ali dentro. Perfeito. CataFesta, quero te agradecer. Obrigado pela tua visita aqui nos estúdios. Em seguida, a gente vai receber também o vereador Fernando Silvestrin. Te agradeço e te deixo com a palavra final. Agradecer a todos e dizer que o meu gabinete está aberto e o meu mandato é do povo. Um grande abraço. Tudo de bom a todos nós. Ótimo. Obrigado. Vereador Sidney CataFesta, do PSD, nosso convidado nesse primeiro segmento do programa em entrevista do dia. Eu só quero aqui fazer um reparo na informação que eu coloquei. Eu acabei dizendo de que a bancada do MDB, o deputado federal, o Márcio Biolk, destinaria 500 milhões de reais. Por favor. É 500 mil reais. Que bom se fosse 500 milhões, mas não é. É 500 mil reais do Biolk, tem mais 250 do Alceu Moreira e também mais 250 mil reais do deputado federal Giovanni Feltz. Então, onde eu comentei e declinei 500 milhões, por favor, corrigindo 500 mil reais. A gente volta em seguida com a entrevista do dia, já tendo aqui ao lado o vereador Fernando Silvestrin, o vereador mais votado desta legislatura. Para gerar uma conexão entre sonho e realização. Fazer o bem com nossa região e ser agente da transformação. Plantar, construir e caminhar, então todos juntos na mesma direção. Se crede serrana. Juntos, nossa gente vai mais longe. Qualidade com preço justo, você só encontra no Mercadão dos Óculos. Olha, velho, que coisa linda que tá passando por aí. Rede de Óticas Mercadão dos Óculos, Farroupilha, na Julho 852. A Bit.com você já conhece. É a internet banda larga para navegar em velocidade turbo. Agora a Bit.com também tem a melhor TV por assinatura. Com mais de 240 canais e um acervo com mais de 25 mil títulos para assistir a qualquer hora. E aí, qual você escolhe? As duas, claro. Bit.com TV e internet. É multiplataforma e multicanais. Mão na internet. Olho na TV. Viva Conectado. E aí, qual você escolhe? Já estamos de volta com a entrevista do dia aqui na nossa TV Serra. Canais 26 e 526 da NET e você nos acompanha também, fica por dentro dos nossos conteúdos pelas redes sociais TV Serra Farroupilha no Facebook e ainda no YouTube. O programa hoje, a nossa pauta, fala sobre a ida dos vereadores de Farroupilha à Brasília, quatro dos 15 vereadores da atual legislatura estiveram na capital federal na semana passada em busca de emendas parlamentares para o Hospital Beneficente São Carlos. Os vereadores Sidney Catafesta do PSD, o vereador Fernando Silvestrin do PSB, também o vereador Tiago Brunet do PDT e o vereador Fabiano Piccoli do PT foram os que estiveram na capital federal. Outros vereadores trabalharam daqui de Farroupilha. E, aliás, na sessão da segunda-feira não houve cobranças e críticas de quem não foi para quem esteve na capital federal. Pelo contrário, foi realçado o trabalho dos vereadores. Agora, recebendo aqui nos estúdios, o vereador da bancada do PSB, o vereador Fernando Silvestrin, o mais votado vereador desta legislatura, foi o campeão de votos na última eleição municipal. O vereador Silvestrin também esteve na capital federal, integrando a comitiva de Farroupilha. Em primeiro lugar, lhe agradeço, vereador, obrigado por ter aceito o convite para estar aqui e nos passar as informações que o senhor também trabalhou em Brasília, em favor do nosso Hospital São Carlos. Seja bem-vindo. Primeiramente, um abraço a todo mundo aí, os telespectadores, o Leandro, a TV Sera. É uma satisfação muito grande estar nessa emissora aí, onde que leva a todo cidadão farupilhense as notícias que acontecem no dia a dia aí da comunidade. Referente aí à nossa ida à Brasília, eu estou na Câmara de Vereadores há 45 dias. Antes eu estava no Executivo, como Secretário da Agricultura, e aí eu retornei ao Legislativo. Uns 15 dias atrás, nós tivemos uma reunião com a direção do Hospital São Carlos, onde que esteve a Janete Toigo, a superintendente do Hospital São Carlos, e toda a equipe administrativa. Então, ela veio, se reuniu com todos os vereadores da casa, onde que ela fez uma prestação de contas. E onde que, em 2017, teve uma missão à Brasília, onde que vários vereadores foram para lá, demandar recursos, emendas parlamentares. E esse grupo teve um excelente sucesso. Foram mais de 2 milhões naquela oportunidade. Se eu não me engano, foi 2 milhões e 250. Isso. Veio para custeio, aonde que salvou o Hospital São Carlos. Naquela oportunidade. Naquela oportunidade. Onde que ia terminar o ano negativo. Então, foi uma missão muito importante. E agora, nessa última reunião, ela nos solicitou aos vereadores que fossem de novo. E nós, em conjunto com o Catafesta, o Sidney Catafesta, o vereador, o Fabiano Piccoli e o Tiago Brunet e eu, nós fomos, na última semana, dia 8, 9 e 10, fomos para Brasília. Visitamos os 34 parlamentares. 34 parlamentares. 31 deputados federais e 3 senadores. Os 3 senadores. O Lazia Martins, o Paulo Paim e também o senador Luiz Carlos Reis. Isso, né? E mais os 31 parlamentares. Então, foi muito trabalhoso. O Sidney esteve aqui e ele deve ter falado. É muito curido. Então, o Congresso... Tem que ter muita perna em Brasília. O Congresso, é sessões, tem as comissões, tem os gabinetes. Então, não é fácil, muitas vezes, conversar com os parlamentares. Mas tivemos sucesso lá. Conversamos com vários deputados. Nos atenderam muito bem. Então, os assessores também dos deputados foram muito legais conosco. Então, eu acredito que nós atingimos o nosso objetivo. Conseguimos vir com alguns recursos para cá já confirmados. Teve outros vereadores aqui que ficaram aqui, contataram também com os deputados de lá. Já conseguiram também algumas emendas. E tem outros deputados que já assenaram. Então, até dia 24, eles vão definir o valor das emendas que eles vão mandar para o município de Farupilha, que possui o Hospital Beneficente São Carlos. Pois é. O vereador Catafesta falou há pouco também da visita ao deputado federal Heitor Schuck, que é do PSB, que é o partido que o senhor está no momento, né, vereador Silvestrin. E também, então, a busca, a expectativa grande para que venha alguma coisa do próprio Heitor Schuck, né? Nós conversemos pessoalmente com o Heitor. Nos atendeu muito bem, né? Então, ele nos afirmou que ele está fazendo análise para a distribuição desses recursos. Então, ele afirmou que virá alguma coisa, mas ele não afirmou a quantidade. Nós estivemos também no gabinete da Lisiane Bayer, também que é do PSB. Nós não conseguimos falar com ela pessoalmente, mas os assessores nos atenderam. Então, eles também vão avaliar toda a conjuntura aí, todos os hospitais aqui do Dorio Grande Sul. Nós acreditamos também que eu acho que vai vir alguma coisa para Farupilha, né? Tivemos em vários gabinetes, vou dar o exemplo também, o deputado Giovanni Scherini, né? Inclusive, nós tivemos... O Giovanni Scherini, que é o coordenador da bancada gaúcha, né? Justamente, o Giovanni Scherini é o coordenador da bancada gaúcha. Que é do PR, é isso? PL. PL, Partido Liberal. E tem o Carlos Gomes, que é o vice-presidente, que é dos republicanos. Então, tivemos nos dois gabinetes, né? Então, eles também nos acenaram alguns recursos, futuros recursos, né? Então, e depois nós tivemos no gabinete do Marlos Santos, o Marlos Santos. PDT. PDT, que antemão aí, de repente, ele vai trocar de partido, né? Então, a gente... Mais um. A gente ouviu uma conversa aí que, de repente, irá para o PL, né? Mas não posso afirmar porque é ele que decide, né? Então, é um deputado muito forte, que é ligado na saúde, né? Então, vai reforçar o Partido Liberal aí. Alguma possibilidade, vereador Silvestre, me desculpe interromper na sua linha de restituição, mas alguma possibilidade daqui a pouco de algum recurso via bancada gaúcha em bloco para o hospital? Ou é um pouco remota essa possibilidade? É, nós tivemos um recurso maior que veio, acho que é nível de guarda-chuva, que eles chamam, que veio destinado para a bancada gaúcha. Mas esses recursos veio para o Estado e o Estado vai distribuir para os hospitais que estão contratualizados com o Estado. Com o Estado, sim. Se eu não me engano, é 120 hospitais que vão ser atendidos aqui no Estado do Rio Grande do Sul. Infelizmente, o Hospital Beneficente São Carlos não vai ter esses recursos. Então, é por força de lei, não é, até já tinha algumas indicações de alguns deputados, mas não, por força de lei, não pode vir se não tem um convênio hospital com o governo do Estado. Então, eles resolveram a bancada lá destinar para o Estado e o Estado vai fazer o repasse para esses hospitais que estão convenhados e contratualizados com o hospital do Rio Grande do Sul. É, até porque alguns dias houve uma polêmica na imprensa, aqui em Farroupilha também, de que o prefeito municipal dizia que tinha recurso da bancada gaúcha, o coordenador da bancada gaúcha disse que não, então não tem nada de concreto até o momento. Não, não vai vir para o Hospital São Carlos e dos 497 municípios, só em torno de 120 municípios que vão receber e vão ser atendidos, por ter o contrato contratualizado com o Estado, então, por lei, eles vão poder receber esses recursos. Certo. Eu queria ressaltar, eu tive essa impressão, o vereador pode me colocar se eu estiver correto ou não, mas nós tivemos quatro vereadores aqui de Farroupilha que foram à Brasília. Um vereador do PSD, um do PSB, um do PDT e um do PT. Ou seja, e visitaram todos os 31 deputados federais do Estado do Rio Grande do Sul. Logo, foi um trabalho, me parece, apolítico, não foi um trabalho partidário, foi apartidário. Vocês foram em nome de Farroupilha, em nome da Câmara de Vereadores, para visitar todas as siglas políticas que têm representação na Câmara Federal com a eleição do Rio Grande do Sul. Com certeza, Leandro, nós nos reunimos na Câmara Municipal de Vereadores. Os 15 vereadores decidiram que o Legislativo deveria estar lá em Brasília. Estava representado por esses deputados. E nós ir lá demandar para todos os deputados, toda a bancada gaúcha, inclusive até os senadores. Então, foi de consenso de todos os vereadores. Fomos lá representar o Legislativo de Farroupilha. Então, tivemos um sucesso muito grande, sim. Então, nós não olhamos cores partidárias lá. Todos nos receberam bem. O nosso intuito maior era conseguir recurso para o nosso Hospital Beneficente São Carlos, que é o único hospital aqui de Farroupilha. Então, muitas vezes, os vereadores são criticados quando vão para Brasília. Ah, porque tem custo, porque vão gastar. E muitas vezes o vereador é criticado por ser omisso, ficar sentado e não fazer nada. Eu defendo que quando existe demanda da comunidade, demanda das entidades, o vereador tem que sair e ele tem que ir para Brasília e tem que pedir recurso, sim. Porque o dinheiro está lá. Hoje, todos sabem que 60% do orçamento do Brasil fica para a União. 25% fica para o Estado e 15% vem para o município. É uma migalha para o município. É uma migalha. E muitas vezes, não é a forma correta. O senhor também não concorda com as emendas parlamentares? Ou o senhor concorda? O ideal seria vir um recurso maior para os municípios. Para os municípios. O certo seria. Porque daqui sai o dinheiro, né? Então, nós recebemos 15% do orçamento. Nós deveria ter, quem sabe, 20%, 25%. E a União receber um pouquinho menos. Então, o certo seria isso aí. Só que o sistema político é isso aí. Então, nós temos que ir lá pedir. Nos moldar ao que é o momento. Então, os deputados estão lá para nos representar. Nós temos os nossos representantes lá. Então, nós temos que ir lá conversar e demandar. E nós fomos lá e tivemos um sucesso muito bom. Pelos cálculos aí, já passaram de... 1 milhão e 300 mil, é isso? 2 milhão. 2 milhão. Então, já veio de outras bancadas. As sinceridades do MDB também. Então, vai vindo o PP, vai vindo o PSL, vai vindo do PSB, do PL. Então, vai ter uma soma muito grande até o final do dia 24. E até deixando claro, né, vereador, eu sei que é um assunto delicado, mas nós precisamos falar dele também, que a população deve se perguntar. Então, mas vem cá, o vereador tem diária, o vereador gastou. Aqui em Farroupilha, a Câmara de Vereadores não tem mais a concessão de diárias. Tem o reembolso dos valores que os vereadores acabam gastando, por exemplo, com a ida Brasília, passagem aérea, hotel e a questão de deslocamento, transporte, alimentação na capital federal. Então, não tem a concessão de diárias. O vereador Fabiano Piccoli, numa matéria para a TV Serra, falava que em torno, cada vereador deve ter gasto em torno de R$2.500 a R$3.000, aproximadamente. Então, vamos dizer assim que esta viagem tem custado aos cofres da Câmara de Vereadores R$10, R$12, vou exagerar R$15.000 para já garantidos R$1.300.000 mais R$1.000.000 que virá da bancada do próprio MDB, me parece, é um investimento, é um investimento, mas o retorno que vem, ele é bem acima, né? Com certeza, Leandro. Eu acho que toda atividade que é exercida, seja na área privada ou pública, tu tem que fazer um investimento. E nós, indo para Brasília e gastando passagem aérea, alimentação, transporte e estadia, é um valor irisório. Então, pelo valor que a gente está recebendo aí, então, praticamente não representa nada. Até porque a nossa Câmara Municipal de Vereador é muito enxuta. Ontem nós tivemos um vereador que fez uma explanação, o David de Agenta, corresponde a 1%, 1,13%. 1,13%. Do orçamento municipal. Então, a Câmara Municipal de Farupilha é muito enxuta. Sim. E eu tenho que destacar os nossos vereadores, todos os nossos vereadores, que são muito atuantes. O nosso poder legislativo municipal é muito atuante. O pessoal não fica parado. O pessoal trabalha sempre com aquele pensamento construtivo de ajudar a comunidade, ajudar Farupilha a crescer. Então, eu acredito que nós, vereadores, aqui de Farupilha, nós estamos de parabéns. Nós estamos fazendo a nossa parte. Bom, eu quero lhe deixar com a palavra final. O nosso tempo já está terminando também. Mas, enfim, vereador Fernando Silvestre, ao mesmo tempo em que lhe agradeço pela sua disponibilidade e ter estado aqui nos estúdios da TV, lhe deixo com as considerações finais algo mais que o senhor gostaria de acrescentar. Fique à vontade. Leandro, eu quero agradecer pela oportunidade. Eu acho que é muito importante, quando vencer, o vereador é convidado. Quero agradecer aos telespectadores que estão nos assistindo. Eu acho que é muito importante os vereadores apresentarem o seu trabalho. Então, eu fiz parte do Executivo e faço parte do... agora estou fazendo parte do Legislativo. O Legislativo. O Executivo executa. Muitas vezes o cidadão vê as coisas acontecer. E a linha de frente, né? E o vereador é um legislador e muitas vezes não... ele faz um trabalho diferente. Legislador e articulador também, junto à comunidade. Então, muitas vezes a comunidade mistura as coisas. Mas o que eu posso dizer é que nós, no Poder Legislativo, eu faço 45 dias que estou aí, nós estamos fazendo um trabalho muito legal. Então, pode contar com a Câmara Municipal de Vereadores, pode contar com todos os vereadores, que nós estamos aí para ouvir a comunidade, para demandar, para debater, para fiscalizar, para criar leis. Essa é a função do vereador. Então, eu quero deixar um abraço a todos. Deixo o meu gabinete lá à disposição de toda a comunidade. A comunidade nos visita lá na Câmara Municipal de Vereadores, que os debates muitas vezes são acalorados lá, mas são debates importantes para o bem-estar da comunidade. Então, eu... Com certeza. Quem ganha com isso é a comunidade farupilhense. É o cidadão. É o cidadão farupilhense. É isso aí que a gente trabalha. Com certeza. Obrigado, vereador Fernando Silvestrin, da bancada do PSB. Foi nosso convidado aqui no programa Entrevista do Dia e também quero agradecer a presença do vereador Sedney Catafesta, do PSD, que foi o nosso convidado no primeiro segmento do programa. Assim, você teve a oportunidade de conhecer como foi o trabalho dos quatro vereadores que estiveram em Brasília na terça, quarta e quinta da semana passada, batendo de gabinete em gabinete, de porta em porta dos deputados federais de Brasília e também dos três senadores pelo Rio Grande do Sul, lá na capital federal. Todos eles em busca de recursos para o Hospital Beneficente São Carlos. E eu quero aqui destacar, volto a dizer e acredito que não vou estar equivocado e errando. Foi um trabalho apartidário da nossa Câmara de Vereadores de Faroupilha. Que bom, porque o vereador não estava pensando somente na sua sigla política, mas estava pensando primeiro no bem-estar da comunidade, na nossa população. Ficamos por aqui com a entrevista do dia, um forte abraço, até o nosso próximo encontro.